Olá, eu sou Sibélia, facilitadora de arte em feltro aqui na Selga, todas as quintas-feiras. E hoje nós estamos aqui para aprender a fazer um cobre-garrafa de vinho ou suco, que é essa que nós estamos colocando aqui, aliás, até em duas versões, para vocês verem. É o mesmo modelo, porém, em duas versões. Nós hoje estamos mostrando essa aqui, que vai ser o passo a passo dela. Então, inicialmente, nós temos duas cores de feltro, que são essas duas cores, né? O verde claro e o verde escuro. No verde escuro, que é o corpo da peça, ela tem que ser cortada três vezes, ó, três vezes. A mesma coisa no verde claro. Então, agora, nós vamos começar o processo da montagem da peça. Primeira coisa que a gente vai fazer é caseado nessa peça. Nós vamos precisar de bolinhas vermelhas e bolinhas douradas pro verde escuro e vermelho para o verde claro. Precisamos também dessas miçanguinhas douradas, que é pra fazer o caseado. Então, nós vamos começar caseado na peça clara. Porque você tem que providenciar todas as três peças claras, pra depois você começar a trabalhar a peça do verde escuro. Então, a cada um ponto, ó, a cada um ponto, você vai colocar uma miçanguinha dourada. Então, você colocou uma miçanga dourada, um pontinho, né? Agora, vem um ponto vazio sem a miçanga, o próximo com a miçanga. E isso nós vamos repetir a peça toda. Eu vou chegar até aqui pra mostrar como que você vai colocar o primeiro destaque da pedra, da peça, aliás. Que é a bolinha vermelha, que tá simbolizando as bolinhas do Natal. O ponto com bolinha, com as bolinhas, ele é feito ponto normal. Só que na hora de você fechar o ponto, antes de fechar, ó, nós já vamos produzir o outro ponto. Então, eu pego a bolinha, enfio na agulha, levo até o ponto e fecho. Ó. Esse ponto, você vai trabalhar ele na peça toda. Primeiramente, nas peças claras e depois no fechamento da árvore em si. É uma peça rápida, não é uma peça demorada. E pra quem já está enfeitando, decorando a casa, já podemos começar a providenciar as coisas da decoração da mesa. Essa mesma árvore, depois do Natal, você pode elaborar ela com outras ideias. Pra você manter a sua mesa arrumada, você pode fazer ela em outro estilo, pra você usar o dia a dia. Pode usar o mesmo processo de trabalho com miçanguinhas, mas pode ser também no verde ou mesmo dourado, se você quiser. Porém, não tão dourado assim, né? Você pode usar um outro tipo de miçanga dourada, amarelinha, que não seja essa que é natalina. Essas peças do Natal, elas são um pouco mais elaboradas, porque o Natal simboliza alegria, festa. Por isso que a gente coloca bastante cor em todo o trabalho natalino. Então, aqui, ó, nós já estamos chegando na fase de complementação dessa parte aqui. Então, quando nós chegamos aqui, ó, nós fizemos o ponto que tem a miçanga dourada. Agora, vai entrar essa miçanga vermelha aqui nessa ponta. Então, o ponto tá lá pronto pra receber, ó. Nós vamos passar e vamos fechar o ponto, ó. Aí, você vai fechar o ponto pra que ela fique aqui na ponta, bem na pontinha da peça, ó. Igual estão aqui, ó, todas, tá vendo? Aqui, ó, nós usamos coração. Aqui a bolinha vermelha. Então, pra que ela não fique dançando pra lá e pra cá, você fechou o ponto, você vai atrás do ponto, ó, bem atrás, no pezinho dele aqui, ó. E dá um nozinho, ó, um nozinho de segurança, tá vendo? Ela vai ficar firme, ó, ela não vai sair daqui. E aí, você pode dar continuidade ao ponto caseado e colocando a miçanga dourada até você chegar lá no final da peça. E isso você vai fazer aqui, 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 pra ficar desse jeito que está aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito que está aqui, ó. Então, a outra fase, depois disso aqui colocado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a parte dourada. Essa parte aqui, ó. Que aqui nós temos o pedaço, tá vendo? Ele é colocado aqui, ó. Aí, você vai fazer o acabamento, vai colocar aqui, aí alfineta, ó, coloca no meio certinho e alfineta de novo. Essa parte aqui, depois dela toda feita, igual está aqui, você vai colocar essa parte. Você não vai costurar ela agora, porque a gente só vai fazer isso quando nós formos montar a peça. Então, estando esta pronta e as demais, né, também prontas, nós vamos passar pra outra fase, que é a montagem desta peça aqui, a maior. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vamos fazer? Colocar essa peça, que já está pronta. Nós vamos colocar ela aqui, centralizar ela aqui, ó, na parte maior. Tá vendo? Vou finetar. Porque agora é que é a hora da gente costurar essa parte clara, junto com essa aqui, nessa peça. Aí, você vai por baixo, né, por baixo, ó, você vai dar início à costura. Você passa a agulha, tira o alfinete pra facilitar. E você vai prender essa fita aqui, bem presa aqui na ponta, pra ela não desdobrar e o acabamento ficar ruim. Então, feito isso, ele tá seguro, né? Nós ainda não pregamos nada, elas estão todas soltas. Aí, você vai começar a pregar isso aqui, ó. Ó, com pequenos pontos, você vai... Porque o ponto tem que ser pequeno e ele tem que ser bem trabalhado pra não aparecer aqui em cima. Lá embaixo, cuidado também pra ter um bom acabamento na parte interior da peça. Sempre observando a posição, se tá tudo certinho, se ela está no meio correto. E à medida que você vai costurando, você pode observar que o ponto vai puxando. Por isso que a gente corta ele um pouquinho maior, pra quando a gente terminar a costura, não faltar. Quando nós chegarmos aqui no final da peça, nós vamos dobrar... Pra fazer o acabamento final aqui, ó. Então, lembrando que você primeiro tem que providenciar todas as três partes prontas, individuais, pra depois você começar a montar a peça em si. Aqui, ó, esse pedaço que sobrou... Se ele tiver muito grande, você vai cortar mais um pedaço. Se não, você vai dobrar... Ó, e vai costurar ele... Como você fez lá no início da outra ponta. Ajusta... E vai dar uns pontinhos aqui pra segurar ela. Feito isso, a peça já está praticamente pronta. Então, aí, você fez essa parte, né? Você vai repetir nesta aqui a mesma coisa, né? Você vai colocar aqui de novo. Isso tudo depois que você bordar essa peça menor. Ó, então, feito isso, tá vendo? As três partes estão prontas. Aí, que nós vamos começar a unir, ó. Nós vamos unir as peças maiores. Por que que nós fazemos primeiro isso aqui? Porque senão, depois que você fechar essa peça aqui, não tem como você costurar isso aqui. Vai ficar muito difícil pra você trabalhar. Então, a gente faz tudo à parte, pra depois a gente juntar. Juntando aqui, ó, né? Nós unimos duas peças, ó. Tá vendo? Duas peças nós unimos. Agora, nós vamos unir a terceira peça. Verificando sempre que as pontas, elas têm que estar juntinhas. Senão, ela não vai fazer um acabamento bom aqui na parte de cima da peça. Então, nós vamos unir aqui a terceira. Ó. Então, aqui, ó, nós já temos três peças unidas, tá vendo? Uma, duas, três. Pra fechar a peça, nós vamos unir essa outra parte aqui. Então, fechamos, tá vendo? Nós colocamos as peças todas fechadas. Agora, nós vamos fazer o processo do caseado da parte externa da peça. O que nós fizemos ali foi o quê? Nós preparamos estas peças, costuramos cada uma individualmente, ó. Tá vendo, ó? Costuramos individualmente cada uma. Depois, unimos, né, cada uma. E deixamos essa daqui, que é a parte final, pra que a peça fique pronta. Então, observando que as pontas têm que ficar sempre bem juntas, ó. Aqui deu uma sequência, tá vendo? Olha, ficou certinho aqui o ponto com as pedrinhas. E essa base aqui, ó, que nós vamos começar a casear agora, pra colocar a parte dourada da peça. Ela também, ó, está casando todas as três pontas, ó, bem juntinhos. Então, isso aqui tem que estar bem unidas. Porque o primeiro ponto que nós vamos fazer aqui agora... Aí, nós vamos começar. Aqui, ó, o ponto, ele passou direto daqui pra cá e deu sequência. Como que nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui? Aqui, as três linhas, olha, as três pontas estão juntas. Nós vamos pegar esse ponto nosso, prender aqui. E vamos sair dentro desse ponto aqui, ó. Pra ele dar sequência aos outros pontos, ó. Saímos dentro do ponto. Agora, nós vamos começar o caseado. Ó, agora, nós vamos começar o caseado novamente com as bolinhas douradas. E você tem que observar as distâncias do seu ponto, pra que case certinho na hora de colocar as bolinhas onde. Aqui, nessa maior, nós vamos colocar a cada dois pontos, né, nós vamos colocar uma bolinha. Então, você colocou uma bolinha, um ponto fechado, outro ponto fechado, e agora, nós vamos colocar a bolinha. Então, você coloca a bolinha, conta dois pontos vazios, e no próximo, entra a miçanga dourada. Essa questão do ponto, fica a critério de quem vai montar a peça. Se você quiser colocar cada ponto, também pode, dois em dois, ou três. Mas, eu acho que dois pontos é um limite que dá uma visualização melhor na peça, quando ela está pronta. Um ponto caseado, a gente sempre faz ele olhando pra ele, porque, pra quem não tem muita prática, saber distância e tamanho do ponto. Aí, a sua peça fica toda por igual. Cada um se adapta de uma maneira diferente. Desde que o ponto saia igual, no mesmo tamanho, na mesma largura, fica a critério da pessoa que vai montar. Porque umas acham mais fácil de uma maneira, outras acham de outra. Você tem que manter sempre essas duas partes aqui, ó, no mesmo nível, pra não dar diferença depois da peça montada. Nós usamos, esse ano, um tom de verde um pouco mais escuro, pra não ficar muito aquela coisa tradicional, só aquele verde chamado verde bandeira, ou o verde bilhar. Então, nós usamos, assim, várias tonalidades, né, de verde. Usamos aqui o bilhar, usamos aqui o mais escuro, pra as pessoas verem que pode ser uma coisa bem diferente a gosto, desde que não fuja muito da ideia do Natal. Na montagem dessa peça aqui, nós usamos vários materiais, mas o principal material que nós estamos usando é o fio de Santa Fé. Que vocês podem ver também que nós temos alguns aqui estampados, que depois eu vou falar a respeito, pra vocês, da questão do feltro estampado e de barrinha. Que o uso de barrinha, ele ajuda muito, assim, quando a gente não tem muita ideia de como combinar cores e motivo, você escolhe uma cor, compra ele barrado e vai montando a peça com o mesmo pedaço de feltro. Isso é pra facilitar também o trabalho. Ó, nós já estamos quase chegando naquela situação de colocar a miçanguinha dourada. Ó, nós chegamos aqui agora, tá vendo? Na hora de colocarmos essa miçanga dourada aqui, ó. Que é essa aqui, que pode ser substituída por outras, ó. Aqui nessa daqui, nós usamos um coração. Mas tem também sinos, uns pequenos sininhos, que você também pode substituir. Então, fica a critério de quem vai montar o que colocar aqui. Então, o processo é a mesma coisa, ó. O ponto tá aqui, né? E foi o último ponto. Então, eu vou trabalhar essa ponta. Eu vou enfiar o ponto lá. Ó, e vou ajustar ele aqui. Firmou. Eu vou dar aquele nozinho de segurança ali atrás e vou continuar com o caseado. Ó. Se você observar, aqui, ó, tá vendo? Nós colocamos a miçanga maior e já vamos trabalhar. Demos a mesma distância, ó. Dois pontos aqui, dois pontos aqui. Já vamos colocar a miçanga dourada de novo. Então, se nós calcularmos direitinho o tamanho do ponto... É... Todos eles vão ficar iguaizinhos. Então, aqui nós acabamos, né? Eu vou mostrar a peça, a outra peça. Ó, então, aqui acabou, né? Nós finalizamos. Essa parte. Ó. Então, aqui, ó, nós já fechamos tudo, né? Chegamos aqui, ó. Né? Viemos aqui, caseamos, chegamos, chegamos aqui. Então, aqui, ó. Nessa parte, nós temos que fechar, ó. Tá vendo? Nós temos que fechar uma distância assim, ó. Pra que ele vai ficar todo... Ó. Essa faz parte ainda da árvore, ó. Tá vendo? Essa parte e essa parte, ó. Então, nós vamos fechar essa outra parte... Até aqui, com as bolinhas douradas, igual está aqui, ó. Então, complementa a peça. Porque isso, depois de fechado, ela vai ficar assim. Então, o que que tá faltando aqui ainda? Os lacinhos. Esses lacinhos aqui, tá vendo, ó? Que nós vamos colocar aqui pra enfeitar um pouco mais a nossa árvore. Com um pouquinho de cola, bem pouquinho... Você já vai começar a fazer o acabamento final. Você vê que nós preparamos uns lacinhos de fita vermelho com a miçanguinha dourada. Então, aí, nós vamos colocar aqui algumas espalhadas, né? Pra ficar uma peça mais alegre. Se você quiser colocar em cada uma dessas pontinhas um lacinho, pode, tá? Isso aí é, como eu falo, é a critério de quem está montando a peça. Né? Talvez você ache que só essa quantidade de lacinho fique pouco. Aí, você pode acrescentar mais. Não tem problema nenhum. Aí, a sua peça vai ficar muito mais colorida. Como nós temos aqui uma pronta... Tá vendo, ó? Ela só tá faltando o lacinho daqui, ó. Pronto. A nossa peça de hoje está finalizada. Nesse mesmo estilo, ó, tem essa aqui, que foi uma mistura de tecido cianinha, também com motivo dourado, tá vendo? E acrescentou um pouquinho mais de laço, né? Que é uma outra maneira de você montar também a sua árvore. Aqui, nós colocamos um coração dourado, né? Pra substituir essas perlazinhas aqui, que nós colocamos, que demos o passo a passo hoje. Então, aí, a sua ideia, você vai trabalhar na sua imaginação o que você acha que falta aqui pra você acrescentar. Tem também, com relação ao Natal, outras peças que eu elaborei pro programa de hoje. Nós temos uma guirlanda, né? Que ela é elaborada com sinos em dois tamanhos. Os laços, uma peça decorativa pra sua porta. E temos também uma bota, que você usa pra enfeitar. E também temos esse porta panetone aqui. Que é uma peça também pequena, mas uma peça bem elaborada, que pode enfeitar a sua mesa na noite da festa. Então, essas aqui são algumas peças que eu trouxe hoje, pra mostrar pra vocês, para o motivo Natal. O meu curso está aqui todas as quintas-feiras, na Selga, de 8 da manhã, a meio-dia, a 11. Depois de uma hora às quatro, e de quatro às sete. Espero vocês, pra nós trocarmos mais ideias. Legenda Adriana Zanotto